Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, né? Hoje, pessoal, vou mostrar uns bichinhos que eu comprei aqui, ó. Dá uma olhada aí. Diz que é galinha da Angola, né? Olha aí os pintinhos, você acha que é? Você acha que é filhote de Angola, os pintinhos? A mãe parece, né? Agora eu acho que o ovo dos filhotinhos aí foi trocado, ó a diferença. Mas eu achei bonitinho e comprei, tá, pessoal? E também eu comprei esse menininho aqui, ó. Achei lindo esse menininho, tá? Comprei também aquela mocinha que tá ali, ó. Achei bonita, tá muito claro aí, mas vai dar pra vocês verem, tá vendo? Pois quando rebocar o muro, arrumar, vai ficar mais bonitinho. Vou comprar mais bichinho, porque eu tinha bastante, mas os meus netos quebrou. E eles já cresceram e eu resolvi comprar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, não é só esses bichinhos não, tá, pessoal? É como no vídeo aí, eu já mostrei pra vocês, a respeito das minhas rafias lá da sacada que eu ia... Tá vendo lá, ó, que eu ia... Que eu fui fazer a muda, só que não deu certo, né? Que os vasos eram muito pequenos, não deu certo. Eu fiz a muda, tudo aí, tem o vídeo aí, né? Que eu desejo pra vocês feliz ano, ano novo, 2020. É, tá aí, mostrando as minhas rafias que eu fiz a muda. Só que, como eu falei pra vocês, os vasos foi pequeno. Agora eu resolvi comprar os maiores e hoje eu vou fazer a muda, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês, vou mudar elas. Depois que eu mudar elas, eu mostro pra vocês como é que ficou. Os vasos é branco, né? Os antigos. Agora eu comprei uns trabalhadinhos aqui, tá vendo? Trabalho marronzinho, pra combinar até com o chalézinho, né? Combinar um pouco com as madeiras do chalé, lá em cima, ó. Tá vendo, é marronzinho. Aí eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês depois, tá bom, pessoal? É, me aguarda aí que eu vou subir lá pra sacada. Depois de plantada eu já mostro tudo pra vocês. Ó, os bichinhos aqui, ó. Ficou bonitinho, né, pessoal? Só o filhotinho lá da galinha de Angola que eu não achei muito combinável, né? Mas tá lá, tá vendo? Tá tudo muito feinho as gramas, não tá chovendo aqui. Aqui tá difícil pra chover, né? Então tá bom, pessoal. Já eu mostro pra vocês lá os vasos lá em cima também, tá bom? Até já. Aqui, pessoal, ó. Já subi aqui, tô na sacada. Ó os vasos. Bem maiores. Ó. Então essa é as ráfia, né? Eu que sempre gosto de cultivar essas menininhas aqui, essas plantas. Elas dão as flores bonitas. Agora não tá dando por causa do tempo seco, né? Aqui a outra. Aí nós vamos mudar agora. Que eu creio que agora o vaso vai ficar bom. Porque olha o tamanho que tá essa aqui, ó. Bastante grande, né? Aí eu vou... Depois que eu mudar, eu mostro pra vocês. Olha como o vaso é bonito. Olha aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Olha aqui. Lá embaixo. Tá bom? Já eu mostro elas plantadas. Até já, meus amores. Olha lá, pessoal. Já terminei, ó. Olha como ficou aqui, ó. E essa aqui ficou belíssima. Bem arrumadinha, tá vendo? Olha o vaso, como ficou bonito. E essa daqui, ó. Ficou muito lá. Pro fundo não, mas ficou boa. Tá vendo? Aí, ó. Como ficar bonito. É isso aí. Olha lá, pessoal. Já terminei lá. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tá vendo? Ó. Ficou bonito. Ficou bem arrumadinho. Tá bom? E é isso aí. Mostrando pra vocês a mudança da minha rafa pros laços. Novamente. Tá bom? E aqui acaba mais esse vídeo. Deixando beijinho no coração pra vocês. E desejando tudo de bom. Que Deus abençoe vocês grandemente. até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Beijinho no coração. Tchau. Tchau.